Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal a mu investe VS LH 11 vale a pena venha saber E aí o pessoal este é um fundo imobiliário de recebíveis ele é um fundo imobiliário de papel na data que eu quero gravar um vídeo ele tá sendo negociado ali a 4 reais e 21 centavos ou seja ele vem ser negociado com altíssimo desconto bastante cuidado bastante atenção para tentar entender minimamente que esse fundo vem passando ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11.82 por cento está sendo negociado um PVP de 040 ou seja ele está 60 por cento mais barato do que ele vale e é um fundo que está sendo negociado com baixa liquidez ele vem negociando ali na média 272 mil por dia nos últimos 12 meses o fundo vem com uma queda aí de mais ou menos 47 por cento nas suas cotas no quesito de cotação que que a gente observa esse fundo quando ele veio a mercado lá em 2021 ele veio a mercado com reflexo da hectare ele ainda era da gestora hectare e como hectare estava muito na moda ele veio na base de 10 e durante as suas negociações iniciais era um fundo que era negociado ali a 12 reais até mais do que isso é durante o período você vê abril e aqui foi mês 7 né durante esse período as suas negociações arrefeceram diminuíram ele veio recuado ali para a faixa de mais ou menos 10 reais e aí inevitavelmente esse é o ponto que vocês têm que ter de atenção cuidado com euforia não fique aqui comprando fundos caro demais porque inevitavelmente ele tende a voltar a seu seu valor patrimonial então com esse fundo aqui ele mais do que voltou o seu valor patrimonial e aí a partir de mais ou menos o final ali do ano de 2021 ele chegou começar a ser negociado até abaixo dos 10 até aqui tudo bem porque as classes de fundo de papel começaram sofrer um pouco esse fundo fundo ficou um período ali lateralizado mas com tendência de queda saindo ali de 10 reais para algo ali findando o ano de 2022 para algo mais ou menos na casa de 9 reais durante o ano de 2023 começa as turbulências e os tumultos no fundo nesse fundo tem uma queda logo na virada do ano vindo ali para casa de 7 reais ele é esboça uma recuperação voltando ali aos oito e pouco e aí em abril quando explodem as inadimplências e as problemáticas aí as crises toda essa problemática as cotas desabam ali de oito reais para algo na casa de quatro reais novamente o fundo esboça uma recuperação um respiro voltando a seis mas durante um período aqui entre o mês oito e o mês dez do ano passado as cotas ali chegaram ficar até abaixo dos quatro reais algo na casa ali de dois e oitenta três reais recentemente o fundo fundo subiu um pouco e assentou-se nesse patamar de mais ou menos quatro reais é onde ele está ali estabilizado nesse patamar continuando aqui no no nesse site a gente vê informações a respeito do fundo então o nome CNPJ é um fundo para investidor em geral títulos e valores imobiliários ele é de segmentos outros e fundos de papel prazo indeterminado gestão ativa sobre taxas vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel é um fundo que conta atualmente com oito e mais de oitenta e oito mil cotistas ele tem mais de vinte e nove milhões quase trinta milhões de cotas emitidas o valor patrimonial dele está em dez e cinquenta e quatro sendo que na minha humilde opinião principalmente por toda essa problemática interna né é muito difícil que o fundo vale a taxa realmente dez e cinquenta e quatro ele está tendo um valor de patrimônio de trezentos e quatorze milhões e o último dividendo anunciado na verdade os três últimos dividendos assentaram-se nesse patamar de quatro centavos e para mim isso aqui é um problema a minha humilde opinião a gestão deveria estar entregando a capacidade real do fundo eu vou falar isso lá dentro do relatório isso aqui de uma certa forma né é eu vou falar o que que eu acho que a gestora está queimando o caixa vou falar o meu dinheiro na minha opinião e vamos ver se isso vai acontecer eu estou com medo de não acontecer e aí a gestora na minha opinião vai fazendo desculpa o linguajar né ela vai fazendo merda atrás de merda cagada atrás de cagada dando continuidade aqui a gente vê o yield médio do fundo então esse fundo aí ó mesmo entregando dividendos muito altos lá atrás o yield não era tão alto que ele estava sempre sendo negociado muito acima do que valia ele chegou aqui é entregando ali um por cento depois a um ponto 64 ou 085 ficou sempre oscilando entre tudo isso porque a cota disparava muito né E aí depois mesmo com a cota caindo e o dividendo caindo o yield continuou sendo alto então bastante cuidado quando você olha o preço e o de médio do fundo aqui ó porque quando ele entregou aqui ó um 48 em fevereiro desse ano ele entregou em 48 frente o valor da cota naquele momento atualmente quando ele tá entregando aqui ó um ponto 16097 094 é frente o valor da cota naquele momento porque se a gente levar por base um fundo de base 10 reais esse o jeito na casa de 0.4 sabe então bastante cuidado quando você olha né pense veja direitinho porque tudo isso tem que ser levado em conta então os dividendos que em certo momento era algo muito agressivo porque esse é um fundo de alto risco né chegou entregar ali 12 centavos 11 centavos mas também chegou a entregar 15 17 16 18 e desde a problemática das inadimplências dos dos riscos aí o fundo foi arrefecendo ele chegou entregar ali 7 centavos 7 6 3 centavos e agora os três últimos anúncios né para dezembro para novembro dezembro e janeiro o fundo anunciou ali 4 centavos note o seguinte tá aqui que eu quero mostrar para vocês o fundo já anunciou os dividendos de janeiro mas o relatório gerencial mais recente que o fundo traz para nós é referente aqui ó esse pagamento aqui ali de é o apurado de outubro pagando em novembro novembro dezembro janeiro enquanto já tem fundos que durante o mês de janeiro já tá trazendo relatórios de finalzinho de dezembro para até coisas de janeiro esse fundo ainda tá trazendo informações de outubro pagando em novembro então esse é outro ponto tem me chamado atenção muito negativamente a gestão para mim assim está muito omisso está muito escondido muito acobardada sabe esse é um ponto aí para mim que me chama atenção negativamente o fundo não tem cinco anos mas ele tem mais de dois anos se levar em conta apenas dois anos a rentabilidade negativa de apenas 43 por cento mas se levar em conta os cinco anos mas ele perde dois anos de rentabilidade na minha opinião isso é um pouco injusto com fundo né eu vou analisar pelos dois anos mas ele não tem nem mais de dois e menos de cinco nesses dois anos agora o fundo teve a rentabilidade negativa de 43 por cento CDI do período foi 26 a inflação do período foi 10 o IFIX foi 19 por cento e o indiv que é o índice de dividendos das ações foi 40 por cento bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho você quiser apoiar considere fazer uma doação para o PIX a mãe veste ao banho de meio.com qualquer valor doado para o nosso PIX ajuda demais muito muito obrigado outra forma de continuar apoiando os nossos canais aí a mãe veste a mufiagro a mudica se a mufi infra esses canais contam com clube de membros você quiser nos apoiar é a partir de 10 centavos por dia 299 por mês é um valor barato acessível que provavelmente a gente não faz diferença para vocês mas para o canal faz inúmeras diferenças tornando-se membro além de nos ajudar você ainda tem vários benefícios você tem acesso antecipado a vídeos participa do grupo fechado do telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal além do mais vocês membros ainda tem um desconto na planilha de controle financeiro essa planilha é muito boa ela vai te ajudar organizar os ativos vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda além de ser um um valor bem acessível e muito completa nossa planilha considere fazer aquisição porque além de ser um ótimo produto vocês apoiam nosso canal por fim nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros esses e-books possuem uma linguagem aí excelente de fácil entendimento de fácil aprendizado um bastante conteúdo agregador e o principal ele é barato e acessível e também é uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho aí compre os e-books porque vocês vão estar nos ajudando muito muito obrigado bom então vamos lá aqui esse esse vídeo está sendo gravado exatamente no dia 15 de janeiro o relatório saiu no dia 15 de janeiro ele fala que é referente a taxa de novembro né sim mas aquele é novembro de situações que ocorreram em outubro você quer de outubro que eles estão pagando em novembro tudo bem agora tá bem defasado eu vou dar um zoom nessa página aqui depois eu diminuzo esses um vai ser dado aqui por causa disso como é que são as taxas práticas do fundo ele como ele está nesse patamar aqui hoje ele cobra de taxa de gestão né 095 performance de 20 por cento se bater e PCA mais quatro aqui a gestão vem falar sobre as movimentações então o que eu quero tentar dizer trazer para vocês é o seguinte ó de acordo com a gestão fundo vale 314 milhões 88 mil cotistas vale 1054 a cota tava sendo negociada na data de fechamento a 4 e 5 29 milhões aqui tudo a gente já viu né então ele fala aqui ó olá oversize distribuiu quatro centavos de dividendos referentes ao resultado do mês de novembro representando um yield 038 encerrada a 1054 em 30 de novembro e de um por cento sobre a conta média tal 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 aí ele fala que novembro não teve negociação de ativos e aí como é que foi a geração desses rendimentos ele só pagou quatro centavos porque é não recebeu total ou parcialmente ó quem é que tá inadimplente não está pagando todos esses aqui ó Resort do Lago Grand Viver é de blá 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 quem é que foi dado desconto e reestruturações e carências o GPK um GPK dois Brasil Parque circuito compras o ano loteamento Goiás esses estão com carência então note ó de tudo que o fundo possui ele possui aí setenta e tantos por cento em crise tá tá desses setenta e tantos por cento em crise doze por cento tá pagando em dia e aí ó trinta e quatro por cento está em carência e trinta e dois por cento não está pagando ou seja quase que é sessenta e cinco sessenta e seis sessenta e sete por cento mais de sessenta e sete por cento não não está pagando aí por mais certeza se dá desconto não está pagando então é um fundo que ele tem uma capacidade alta de entrega se as pessoas pagarem mas como ele tá sofrendo essa essa situação né E aí o que que me chama atenção beleza é um fundo tão problemático como esse a gestão deveria estar o tempo inteiro se justificando explicando dizendo perspectivas dizendo quais informações qual é o futuro e aí vai prorrogar a a carência que foi dada aqui em relação a esse pessoal que tá inadimplente tem alguma perspectiva de recebimento vai executar as garantias e aí qual informação para você imagina você olhando para esse fundo e aí você não é cotista você entraria no fundo desse que não se comunica com você e você que já é cotista você está satisfeito da forma como a gestão vem se comunicando com você então comenta aí para gente diz aí para nós o que que você acha né enfim aqui a gente vê a dr é do fundo demonstrativo o resultado de exercício e aqui o que eu vejo é o seguinte ó esse fundo vinha receitando antes da problemática realmente estourar com entre massa abril 2.700 caiu para 1.800 aí estourou e aí o que o fundo começou a receber mesmo foi 600 mil 1 milhão 700 800 800 800 800 700 blá 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 ele tá realmente hoje receitando nessa faixa tá despesas o fundo tava receitando ali 2 milhões e 700 olha o e quanto que ficou com gestor 220 mil ali normal né que a taxa deles e performance do fundo 1 milhão e 800 e aí de 2 milhões 700 resultado ficou 2 milhões com despesa é incrível né beleza despesas recorrentes do fundo 220 mil 200 154 mil 178 100 mil 120 120 125 114 89 90 beleza e essas despesas aqui ó só caíram não é por decisão da gestão caiu porque hoje o fundo vale menos mas será que é justo a gestão que vem fazendo o trabalho que eles vêm fazendo receber por mês 120 mil reais 125 mil reais 114 mil reais são quantas pessoas lá no grupo de trabalho deles para tá recebendo aí 90 mil 89 mil 114 mil será que é justo será que não seria justo com os cotistas eles diminuírem o que eles recebem porque nesse momento aqui ao fundo recebeu muito e eles foram muito bem remunerados o que que agora que o fundo está recebendo pouco eles ainda estão sendo bem remunerados não igual antes o que que eles não não sofrem aqui no bolso nesse momento que o fundo está sofrendo né então esse é um ponto da gestão aí é complicado tá algumas outras gestões tem um pouco de vergonha e eles anunciam uma quebra da taxa aqui diminui pela metade que eles passassem a receber aqui mostrasse um pouquinho né estar do lado do cotista vamos reduzir aqui passar a receber 60 mil 50 mil sabe abre mão de um pouco das taxas né enfim vamos calcular aqui no acumulado do semestre o que que as despesas do fundo aqui ó esses 538 mil de uns tempos para cá ele não tá mais conseguindo oferecer performance o que que essas despesas estão representando frente às receitas vamos lá então ó 538 mil ele recebeu no semestre vezes 100 dividido por 3 milhões 983 que foi o que ele apurou então as despesas do fundo estão ali aqui 13.50 por cento de 0 a 10 eu acho assim de saudável de 10 a 15 eu acho caro mas acho algo aceitável contudo 13 e meio por cento para um fundo que atualmente sabe principalmente pelo acovardamento da gestão pela falta de comunicação você não sabe nada do fundo sabe tipo assim a gestora que era do mesmo grupo tá brigando com eles tentando fazer algo diferente tentando movimentar tentando eles eles foram podados e esse fundo que não fala nada hcr não fala nada o torde sequer tá soltando relatório gerencial eles não falam nada para o cotista e aí esse pessoal recebendo 13 por cento de taxa vamos à frente para eu não me exceder aqui né não ficar mais nervoso que às vezes eu fico né então que ele fala sobre rentabilidade essa parte eu ignoro ele vai falar como é que a carteira do fundo quase 80 por cento em Cris né a gente já viu lá atrás o quanto ele tá recebendo apenas né aí ele tem mais 10 por cento em FIIs vocês vão ver que ele não recebe quase nada desses FIIs e 6 e meio por cento em caixa então note o fundo está queimando caixa não falei sobre isso né eu li na hora estudei sobre isso e não falei com vocês vamos voltar aqui para gente falar sobre isso olha só o fundo gente ele teve de resultado tá em novembro 635 mil e entregou de dividendos 1.195.000 peraí porque que ele entregou 560 mil a mais e foi aqui que ele começou a aumentar o dividendo para 4 centavos tá e nos outros meses ó 600 mil de resultado e entregando 896 mil que era os três centavos ué peraí porque que ele tá entregando esse resultado sem gerar isso o fundo já vem um bom tempo entregando bem acima das suas capacidades porque que ele tá conseguindo fazer isso por questões contábil por questões de competência o fundo tava distribuindo é possíveis rendimentos que ele receber no futuro sabe e aí ele continua ainda com essa mesma isso com essa mesma ideia cara agora que a situação tá horrível aqui entrega o que a capacidade do fundo se o fundo hoje tem capacidade aí de entregar tá gerando aí 700 mil 600 mil reduz esse trem para dois centavos um centavo três centavos mas entrega o que a capacidade do fundo porque isso aqui literalmente tá comendo caixa tá começando pegar o resultado do fundo e comendo pode ser que futuramente ele consiga repor quando e se os devedores começarem a pagar assim mas agora o que que eu acho é achismo eu acho que o fundo está distribuindo a mais aqui nesses últimos meses né porque ele assim a partir de janeiro só que o resultado de janeiro só vai se refletir lá em fevereiro alguns aquelas carências que foram dadas lá voltariam a pagar a partir de janeiro mais com um reflexo em fevereiro talvez lá em março só que cadê o fundo falando sobre isso dizendo essas perspectivas olha a nossa expectativa é essa não fala nada e a gente só sabe disso aqui por meio de outros fundos o becri e o deva são fundos que falam sobre essas problemáticas o próprio irídio mas a carniça do fundo do versalhes hectare torde é complicado continuando aqui a gente vê aqui sobre os segmentos do fundo né essas hotelaria 63 por cento esse residencial 12 comércio 11 um fundo tem diversificação geográfica aí e o fundo que é só se descobriu e só passou a ser transparente isso aqui depois que tudo estourou e ainda assim não é 100 por cento transparente ó gpk e esse sp emirante será que é daquele mesmo grupo econômico circuito de compras é de quem esse one aparentemente desse mesmo grupo econômico esse SP w blá blá SP é porto seguros e esse pessoal aqui olha o tanto de concentração que o fundo tem em devedores com mais de 10 por cento 19 13 11 fora que sim tem duplicidade de devedores aqui que são do mesmo grupo então essa falta de transparência de dizer quem é do mesmo mesmo grupo tá se o se não tivesse estourado aí a gente acharia que estaria diversificado no fundo e não necessariamente estaria né então na minha opinião e se algo gravíssimo aí por parte da gestão a gestão assim só vem pisando muito muito na bola sabe como é que a composição do fundo ele tem ativos aí PCA mais 11 gpm mais 14 gpdi mais 8 prefixado de 10 essas três taxas aqui são altíssimas pessoas o que representa um alto risco para o fundo esse ponto de ser alto risco esse ponto de ter risco de treinar de implência tudo isso é tranquilo o que me pega é o fundo não ser transparente quanto a a ele estar concentrado em devedores sabe e hoje a falta de comunicação com seus cotistas literalmente a gestão abandonou os cotistas não fala nada sabe hoje ele tem 77 por cento dos seus pontos de crise indexados IPCA e tem um percentual alto em GPM mais um ponto que tá machucando o fundo porque o GPM chegou a ser negativo então o fundo sequer tá tá oferindo resultados por meio de GPM ele tá sendo penalizado aí por diversos momentos essa senioridade a gente viu que para esses fundos aí não resolveram nada sequer comento mais sobre isso e esse ponto dele de dizer essa diversificação aqui ó multipropriedade 40% corporativo 40 dentro desse corporativo acaba tendo uma multipropriedade também então ele é 100 por cento né é de altíssimo risco seus segmentos aí e esse LTV do fundo também eu vou desprezar aqui porque não é algo que trouxe garantia para o fundo tem o LTV mas o fundo não executa né então de que adianta ter o LTV LTV low and to value é quanto do que foi emprestado o fundo tem de garantia subsequente então LTVs aqui ó acima de 80% ou seja as garantias vendas são fraquíssimas isso significa que se fosse 80 a cada 100 é 80 reais de dinheiro emprestado foi dado uma garantia que vale 100 mas aqui a gente tá vendo que é mais de 80 então ele vale menos de 80 reais ou seja é se for vender realmente dificilmente apuraria o sem que ele precisa porque enfim né então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário sobre os seus devedores eu explicar um pouco mais aquela parte de dívida do fundo eu trago aqui para vocês agora forma de apoio gratuito aqui para o canal deixa o like aqui para a gente comenta compartilha se inscreva aqui nosso canal e ative o sino tudo isso é de graça mas para gente vai ajudar demais nós temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos quer nos ajudar se inscreva aqui no canal nos ajude chegar aos 20 mil inscritos obrigado vocês que vão lá e se inscreve isso ajuda demais comenta para nós e aí você já foi cotista do Versalhes vai ser legal você é cotista do fundo você acha que a gestora vem fazendo um bom trabalho o que que você acha a respeito da gestão e do fundo comenta aí para nós eu ainda sou cotista do fundo mas assim de novo o problema de ter nada interdade na diferença para mim não é o problema o problema do pessoal não tá pagando é o problema para mim o problema é que a a gestora é foi minimamente para não falar palavras mais pesadas né foi minimamente assim eu tô tentando encontrar uma palavra que não seja ofensiva mas a gestão para nos é algo mais pesado ela mentiu né ela não deixou de forma clara que tinha concentração de devedores isso é um ponto negativo até aí também aceitável tá bom beleza mas e agora e por que que a gestão não vem se comunicar não vem comunicar com os cotistas por que que ela não solta fatos relevantes já que ela não quer soltar relatórios gerenciais e tal Cadê a gestão gente a de gestão se comunicando ou seja assim é dificilmente é eu vou voltar a investir nos ativos e o prejuízo entre aspas né que a gente sofre gente meio que absorve isso e tudo bem bola para frente mas mesmo que tudo voltasse ao normal esse é um fundo que provavelmente eu não quero mais ter para o longo prazo porque tá tendo uma total quebra de de confiança por parte da gestão ver mais de ano aí sabe falhando severamente com os cotistas então eu não posso indicar compra vendo uma atenção não é esse o ponto mas a minha opinião gestão vai pisando muito na bola de novo o fato da inadimplência não é o que me chateia e sim o momento de assim mascarar a concentração que eles tinham nos seus devedores e também agora que é sequer não traz nada para os cotistas não traz informações estão totalmente acovardados eu tenho um canal secundário canal Mufi Infra e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos para monetizar o canal vai lá no canal Mufi Infra e se inscreva já passamos de 500 e inscritos né nos ajude chegar aos 700 aos 1000 muito obrigado vocês aí os nossos quatro canais estão em outras plataformas vá nessas plataformas siga se inscreva comente compartilhe ajude-nos aí com todos os apoios e vai ajudar demais eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram deixe a sua dúvida que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez e voltando para o relatório como eles também não tem muito falar não tem muito que eu trazer para vocês tudo vermelho laranja verde aqui né são situações que estão em negociações ou não né mas não tem como a gente trazer isso com exatidão a gente vê aqui os últimos crise a parte de fundos imobiliários então o fundo tem esse método quadrado que é da própria gestão 2.65 por cento muito raramente traz dividendos para o fundo então investiu no ativo da própria casa que não tá trazendo retorno eles investiram também além de investir no circuito de compras Cris investiram no fundo imobiliário xbxo tem um percentual de 7.39 por cento é outro fundo que ele tá investindo aí que não traz retorno para o fundo então além de de toda a problemática ele tem ali mais dez por cento do seu próprio portfólio e não tá trazendo não tá gerando receita para o fundo né então são pontos aí bem problemáticos profundo aquele traz um por um dos devedores se você tiver interesse nesse fundo quiser saber minimamente sobre ele né ele fala por alto né o resort do lago fica lá em no Goiás é um resort a como que foi emprestado os recursos quais as garantias que foram dadas que para esse fundo não tá valendo de nada porque eles não executam as garantias então sim aqui tá para inglês ver qual foi a garantia que foi dada nisso aqui seção fiduciária dos recebíveis fiança e co-obrigação alienação das cotas da SPE fundo de reserva fundo de obra beleza eu não sei se esse aqui é um dos que estão passando por dificuldade né olha lá no grupo gpk esse sim tá passando por dificuldade o que que foi dado como garantia seção fiduciária dos recebíveis fiança das pessoas físicas é da devedora cadê a execução desses desse pessoal aqui alienação fiduciária das ações do sedente porque que não é pegou essas ações aqui vendeu aval da brasil parques porque não foi lá e tomou os bens da brasil parques fundo de obras tá beleza e aí que que adiantou todas as garantias se não estão executando né ah foi dado desconto foi dado não sei o que e alguns desses do mesmo grupo sequer negociaram ainda porque que o grupo não tá negociando logo tudo né é enfim né então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito do vslh são somente essas informações gostaria de agradecer todos vocês que apoiam aqui o canal seja de forma gratuita seja de forma financeira muito obrigado obrigado por fazer doação para o pics ou se tornar membro obrigado obrigado por comprar as planilhas ou os nossos e-books muito muito obrigado lá no canal o dicas nós temos e-books de português para concurso público considere fazer a questão desses e-books porque vai nos ajudar imensamente eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui e E aí E aí E aí E aí E aí e aí eitar E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho